Espera aí, eu quero ver se isso aí não é um truque. Toma. Que lâmina de má qualidade. Só a segunda academia mesmo. Aqui, Iris. Tá. Mas com calma, tenha cuidado com isso. Ela é um monstro! Mas que maldade me chamar de monstro. Eu sou uma menina comum. Na verdade, é uma menina dragão.